O que é o meu secretário? Sala das Sessões 10 de setembro e 20 de setembro. Sala das Sessões 10 de setembro e 20 de setembro. Sala das Sessões 10 de setembro e 20 de setembro. Sala das Sessões 10 de setembro. Sala das Sessões 10 de setembro. Sala das Sessões. Sala das Sessões 10 de setembro. Sala das Sessões 10 de setembro. Sala das Sessões 10 de setembro. Sala das Sessões 10 de setembro e 20 de setembro. Sala das Sessões 10 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 de setembro. Presto ao primeiro secretário, que daremos agora as moções de entretenimento, que ele passa a leitura da primeira moção, às 14 horas e 30 minutos. Câmara Municipal de Moreira, Gabinete do vereador Maurício Tadir, função de apelo número 239, barra 2018. Senhor Presidente, apresento na mesa, cumpridas as formalidades de verdade, tenho ouvido a educação plenária, moção de apelo ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, Fábio Marconi, ou secretaria responsável, para que seja realizado o reparo da eliminação pública, sendo a Avenida Caetano Cartolano, próxima escola Irminha Figueira, atrás do campo do Vela, no bairro Vila Passos. Justificativa, essa almoção se faz necessária, sendo que existe que a iluminação está muito fácil, pois em alguns momentos a mesma acende a paga sem a interferência dos moradores, o que acaba por trazer insegurança e causar medo aos moradores do parque. É uma vez que a iluminação pública está detrutuada, eu ou a dívida dele com o espanhol, para a obra ser frequente. Com isso, sou do segundo bloco, o nome do meu espanhol, saio das sessões, vítima de agosto de multidão, Maurício Frasco, do vereador, que segue em foto de toda a causa do exército. A moção está em discussão, pela ordem do governador Mauro Prati, em três minutos. Presidente, boa tarde, boa tarde. Todos aqui presentes, boa tarde, ouvintes da Rádio Internautas. Sr. Presidente, há muito tempo os moradores desta rua nos procuram pedindo soluções com relação à segurança pública. Nós falamos ali da rua de trás do campo do Vera, a qual o senhor é morador do bairro e tem outros vereadores aqui que também são moradores do bairro da Cruz. Sabe a necessidade que esta rua tem de ser bem iluminada. O fato é que não está somente ligado à iluminação pública, e sim à segurança. Sabemos ali que é um local que necessita de uma segurança dos moradores. Sabemos que existe confluência, tráfico de drogas ali ao redor daquele local, onde nós temos uma escola também nesta rua. Então, é necessário que o poder público, na pessoa do prefeito Fábio Marcontes, faça o quanto antes o repago necessário com relação à iluminação pública daquele local. Levando mais segurança aos moradores, levando mais segurança às crianças que ali estudam, naquela rua, aos pais e a todos os moradores ao redor do campo do Vera, que necessitam e clamam por nós a intercessão junto ao prefeito municipal, para que ele possa levar urgentemente esses reparos, e quem sabe até uma nova iluminação para aquele local. Então, neste momento, eu venho aqui em nome da população do Vale da Cruz, especialmente na rua de trás do campo do Vera, aonde se faz necessário que seja feito com urgência todos os reparos necessários que tragam aos moradores daquele local a insegurança. Peço aqui a todos os pais que me apoiem nesta moção de apelo, que aprovem esta documentação, esta propositura, para que ela chegue com força às mãos de quem, de fato, tem que resolver esse problema, que é o prefeito municipal. Então, o mais agradeço a oportunidade e peço encarecidamente que o prefeito venha fazer isso em nome, não deste vereador que ele pede, neste momento, mas sim em nome da população do Vale da Cruz, que trafegam para aquele local diariamente. Muito obrigado. Aboção da discussão, gostaria de gostar aqui, então gostaria que... Não, 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 pode... Pode, a gente te pedir, ok? Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Você, breve, para que o presidente possa estar. Quero até agradecer ao vereador Maulinho, pedi até para assinar a ajuda dessa missão pertinente e de grande importância. Na quinta-feira, o prefeito tem-se conosco do Vila Passo, do Bairro da Cruz, e ele até explicou a todos os moradores, que já está providenciando a licitação para toda a dominação daquela região. É importante trazer porque não só essa escola, mas as demais também, estabais como o Interina, a escola do Vila Passo, do Escaço Pinto, a Marucovas, também passaram por essa revitalização. É importante trazer porque hoje a cidade já conta com algumas avenidas já iluminadas. E isso vai escrever também para todas as ruas, palavra que é perfeita na nossa reunião dessa semana junto ao bairro da Cruz e do Vila Passo. Não posso deixar o que eu queria te colocar, mas quando colocamos hoje o ofício, e esse ofício pedindo também a revitalização do Procésio da Avenida Arnindo Luiz dos Santos, onde é? Do lado da rua do Traixar Bolo, que já está entregue à população. Só que aquela rua que dava acesso então à população, estava interditada, ela ficou danificada. Então hoje conversando com o Marcos Anho, já foi um pedido nosso para lá, para que possa então revitalizar o blocésio daquela rua, para que possa devolver os moradores que serviam a cidade, fazendo todo aquele trânsito no período da construção da rua. O que é o senhor da parte? Uma parte do vereador, uma parte do presidente, uma parte do pares, uma parte da população do presente, o brinche do internauta que está aqui. Vendedor Maurinho, eu queria compartilhar com a vossa excelência, em relação a essa moção, referência e aglominação do lugar da cruz, que gostam tanto do Veracruz. Há três anos atrás, eu tenho todos os comprovâncias do pedido que nós fizemos para a manutenção dessa luminária, principalmente na esquina do Veracruz. dos fatos esses que está aqui do lado também, o vereador Samuel, e eu vi o pedido dele, até, de uma certa forma, o invito, eles teram esse local, e pediu para que o presidente fizesse esse reparo aqui no campo do Veracruz. Eu queria assinar novamente essa moção com vossa excelência, porque isso já vem se arrastando ao bom tempo. O vereador Bruno Camargo já foi impedido, o vereador Samuel já foi impedido, o vereador Tão já foi impedido, e eu gostaria que entrasse como prioridade do senhor prefeito, gostam do campo do Veracruz, por isso ainda está criando uma lei ou outra. Então eu peço que seja a pedido o mais rápido possível a sua moção de abril, porque, na realidade, a moção de abril não é efetivamente o senhor vereador Oscar Dí, é o vereador que está trabalhando na cidade de Lorena, que atende o pedido dos municípios e repassa ao Poder Executivo, que ali realmente é a pessoa que decide se vai fazer ou não. Então chegou a hora que, mais do que nunca, que antes de um dado pedido de outros vereadores, que ele coloque a mão em sua consciência e faça esse atendimento durante vários trabalhos que ele tem feito na cidade de Lorena. E quero compartilhar também com o vereador Bruno esse pedido dessa moção que ele mencionou, que na hora de ajuste, depois do transtorno do contrato a essa rua onde ficou danificada, vão fazer um pequeno, um pequeno detalhe. Obrigação da prefeitura, obrigação do prefeito Pabllo Marcones, dever do Pabllo Marcones a realizar a manutenção nessa rua que foi danificada devido ao efeito da submissão da rua. Obrigado, vereador. não pode dar ação favorável, a senhora. Obrigado, presidente. Só o vereador Alô, o nome deles, que está ouvindo a sessão para a noite da Rua do Caminho. Um grande abraço a todos os vereadores da Rua que estão pelo nosso caminho. Obrigado. A pedido do vereador Alô, para a dica, quanto a ação nominal. Vereador Adé Valdir Ramos, favorável. Vereador Alúcio, nos se encontra, devido ao governo de saúde, nos improvou, que está passando uma dificuldade de saúde, onde não teve chance, mas aqui, vereador Anderson Careca, vereador Bruno Camargo, vereador Bruno Viveiro, vereador Vera Pereira, vereador Cléber Maravilha, vereador Elson Vieira Júnior, vereador Pablo Longui, vereador Pablo Mar, vereador Marquinhos da Cocharia Ramos, vereador Pablo Maravilha, indicativo de voto, senhor presidente, quero aqui, nesse momento, agradecer ao Fares, que até então vem votando favorável nessa moção de abelos, e agradecer também, pessoalmente, a sua pessoa, o presidente da casa, vereador Tão, vereador Samuel de Mello, que muito bem citado, por vossa excelência, há poucos dias atrás, gravou até um vídeo no local, mostrando realmente a necessidade que aquele local tem de ser, que seja feita essa iluminação, inclusive, esse vídeo foi produzido no período noturno, vereador Bruno Camargo, que também, por sua vez, já apresentou esse mesmo pedido na casa, e dizer, com tudo isso, que é bem provável, que essa moção de abelos seja aprovada por unanimidade nessa casa, nessa tarde de hoje, dizer ao prefeito municipal, Fábio Marcones, que como você mesmo, bem disse, o presidente Tão, que já vem se transformando em uma novela, esse assunto, então, eu acho que, Bruno Camargo, nós temos que sair dessa zona de conforto, de que prefeito foi, de que prefeito vai, de que visitei, de que fiz reunião, eu acho que o momento é sair da teoria, e de fato, e na prática, resolver aquele problema. Falamos de um local muito perigoso, falamos de um local que merece toda a atenção devida, direcionada pelo chefe do executivo, senhor prefeito Fábio Marcones. E espero que, com a aprovação de mais um documento, que todos vocês, já encaminharam também de suas autorias, sejam fortalecidos nesta data de hoje, para que o prefeito possa realmente sair da teoria dessas reuniões, e realmente fazer o que tem que ser feito no local. Muito obrigado, e que todos tenham uma boa tarde. o nosso vereador, vereador Pedro Ravido, o nosso vereador, vereador Samuel, o nosso vereador, vereador Bandi, o nosso vereador, vereador Alvaro, o nosso vereador, vereador André João Cadete, o nosso... favorável, o nosso vereador, vereador Guedes Pereira, o nosso vereador, Elfimira Júlio, o nosso vereador, vereador Samuel. A moção foi aprovada por 12 votos. Votaram favoravelmente, vereador Devoque Ramos, vereador Anderson Careca, vereador Fernando Camargo, vereador Bruno Niveiro, vereador Cleber Maravida, vereador Fábio Longui, vereador Fábio Marcos, vereador Marquina, que está aqui a Ramos, vereador Márcio Sardim, vereador Pedro da Brasília, vereador Franfim, vereador Osso. A moção. Senhor Presidente, antes de iniciar a leitura da próxima moção, nós gostaríamos de anunciar e agradecer a presença do jurista e professor fundador da rede LFG, senhor Luz Cláudio Gomes, e também do advogado militante no terceiro setor, senhor Michel Henrique. Câmara Municipal de Lorena, agradecer a vereador de Valdir Ramos, moção de apelo número 244, barra 2018. Senhor Presidente, indico ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de Lorena que solicite, junto à Secretaria competente, que faça a notificação do proprietário do terreno situado à rua Tiradentes, esquina com a rua São Paulo, no bairro Cidade Industrial, para que providencie a construção de um muro encalçado em sua propriedade, justificativa. Essa solicitação se faz necessária para proporcionar um bom ambiente e garantir a saúde e a segurança dos moradores locais e pessoas que transitam pela região, pois a reunida área tem sido utilizada para descarte irregular do evístico e intrúvio, se tornando local propício à proliferação de animais pressionentes e transmissores de doenças como ratos, aranhas, lacraia, caracas, mosquito. Igualmente, das pedidas vão ao encontro da Lei Ordinária Municipal nº 3.506, de 22 de março de 2012, que dispõe sobre a limpeza dos terrenos baldios e a obrigatoriedade da construção de muros e calçados em imóveis localizados no perímetro urbano do município de Norena. Sem mais para o momento, aproveito a esse para prestar os meus protestos de consideração e a precisão das sessões dos 3 de agosto de 2020. do vereador de Bonsirco e do Jornal. A moção está em exclusão pela ordem. Pela ordem, do vereador Pedro da Doutrina, do senhor tem 3 de agosto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, senhores vereadores, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores vereadores, sobre a moção anterior da iluminação, todos nós sabemos que iluminação é segurança em quase que toda semana nós temos aqui falado sobre a iluminação. Gostou me perguntar ao vereador, ao quadro, Bruno Cavarro, que fala que está ligado com 0,8 cento. Eu queria saber, as pessoas me perguntam, é 0,8 cento e quais os outros mil milímetros. Não é? O senhor diz 0,8 cento e um número da prefeitura lá, então os moradores estão questionando qual 0,8 cento. Quando a moção do nome do vereador é devolver o plano, são favoráveis. Já existe lei, senhor vereador, a devolver o plano, que obrigue a confecção do muro e calçado em ruas bloquetada asfaltada. Então, tem que se cumprir a lei. Então, apesar de ter um terreno voltinho à rua de terra, ele não é obrigado a construir um muro. Mas, sendo a rua calçada, bloquete, asfalta, ou seja, a loja que for, sem ser areia, é obrigatória a construção de muro. Realmente, me parece que tem muitos terrenos por aqui que são localizados em rua já asfaltada por calçada e a confecção do muro até agora não saída. Isso é favorável ao nosso pelo direito e que se pede ao prefeito para fazer essa fiscalização, que realmente seja feita a fiscalização correta. Estou favorável. a moção continua em discussão pela ordem do interiador Marquinhos da Constituição Marquinhos. Boa tarde, Sr. Presidente, a boa cumprimento a mais membros dessa mesa de iniciativa, novos pares, população presente, Cardinal, Marquinhos, com o Rocha, muito boa tarde a todos e aqueles que nos dão de comunicação também, muito boa tarde a todos. Primeiramente, eu vou para revisar a produção propositura e acompanhar o meu associado seu nesta semana entre a indicação 11428 que trata justamente daquela situação. Eu vi as postas aqui e eu gostaria muito de ser a senhora. Eu ia para a audição que foi até bom que não fiz dele, o que foi que é verdade a fazer e eu tenho também enxergido na portanto executiva uma indicação livre. Acho que seria só uma força realmente até porque eu acho que ali é mais um terreno. É uma quadra grande, deve ser vários lotes e tem que dividir a responsabilidade com o cara do lado do ano. O que ele colocou bem, a situação é asfaltada então realmente é aleriguada a fazer o calçamento e a calçada a glúria e a calçada. Então e quero só o Bruno não está aqui agora mas queria só fazer um ressalvo em cima da propositura do Bruno que ali não é só o caso lá onde está colocando a governança do Luís do Santos não é somente o problema de arrumar o calçamento ali tem que decidir que essa besta faça o trabalho já antes de fazer o processo senão vai perder todo o serviço executivo nós tivermos nós tivermos esse problema acompanhar dentro da secretaria dessas escolas lá onde nós tivermos que passar tudo o trânsito ali e dar um vazamento de esgoto de água propção nessa festa de auxílio aí para não investir um dinheiro no lugar e depois vai ter o problema novamente tá é só isso muito obrigado a todos obrigado a moção continua em discussão não havendo mais discussão está em votação voto nominal pedido do vereador novamente para a dica vereadora de qual tiramos vereador Ana Lúcia vereador Careca da Louradora vereador Doutor Camargo vereador Paulo Oliveira vereador Beata Pereira vereador Nebra Maravilha vereador Leão Subira Júnior vereador vereador Dr. Fábio Mourinho vereador Fábio Matos vereador Marquinhos da Colcharia vereador Mauro Fradí dois minutos Marquinhos eu tenho dois minutos senhor presidente boa tarde mais uma vez boa tarde a todos público presente em especial vereador e autor desta propositura de inúmeros antes de mais nada gostaria de parabenizar a propositura de vossa excelência vereador pedir para que eu possa estar assinando junto porque se trata de um problema grave em que todo território municipal vem passando que é essa falta de conscientização e é esse descaso que nós estamos tendo referente aos descartes de bicho no nosso município. Senhor presidente, eu posso falar com a propriedade que eu sou um vereador que anda bastante pelas ruas, analisando aí os problemas, para que eu possa estar encaminhando ao prefeito municipal para que seja tomada as medidas soluções. Mas vejo que realmente essa questão de terreno, seja ele particular ou da prefeitura, em toda a extensão do município vem sendo usado para descarte de bicho. Hoje nós temos aqui vereadores que já apresentaram proposituras através de moção de apelo, um projeto de lei que pede à prefeitura municipal que implante no município o projeto catapagulho, o projeto caçamba social e que até esse momento nada foi feito. Então nós temos nesse momento duas situações muito graves, a qual o prefeito municipal o quanto antes tem que tomar atitudes para que sejam solucionados esses problemas. Primeiro, é uma lei municipal a qual não há nenhuma respeitabilidade, ou seja, existe uma lei que obriga todos os proprietários de terreno particular em rua asfaltada ou roquetada que ele construa muro e calçamento, uma lei que até o momento não vem sendo respeitada. E existe ali um anseio de milhares da população que pede aí uma solução ao prefeito municipal que seja implantado esse projeto de grande avalia para o município, que é o projeto caçamba social e o projeto também do vereador carrega da locadora, o catapagulho. Então acho que está na hora da prefeitura ter uma intervenção séria com relação a esse problema e fazer com que esse tipo de situação não venha mais a acontecer no nosso município. Nós estamos aí com essas doenças graves vindo através desse tipo de descuido e nós, com o frente do poder legislativo e executivo, não podemos deixar que isso aconteça. Então o voto é favorável e fica aqui mais um pedido com muito carinho a população que o prefeito possa tomar atitude referente ou implantar o projeto social, a caçamba social, ou o catapagulho, ou então de fato fiscalizar os proprietários desse terreno para que eles possam os mesmos aí levantarem os muros como nós sabemos. O que não pode é ter uma cidade infestada de lixo em pulo por todo o território. Muito obrigado. Próximo vereador, vereador Pedro da Peixe. Próximo vereador, vereador Samuel. Próximo vereador, vereador Flávio. Próximo vereador, vereador Alfa. Próximo vereador, vereador Júlio Camargo. Próximo vereador, vereador Elcio Pira Júlio. Próximo vereador, vereador Samuel. A moção foi aprovada por dois votos. Próximo vereador, votava favorável bem. Vereador Adelão Fernandes, vereador Anderson Careca, vereador Bruno de Beiros, vereador Beto Pereira, vereador Cleber Maravilha, vereador Pablo Longuim, vereador Paco Marcos, vereador Marquinhos, vereador Marquinhos, vereador Marcos Marquinhos, vereador Mauro Pratí, vereador Pedro da Peixe, vereador Flávio, vereador Rostosa, a moção. Câmara Municipal de Lorena, vereador Fabio Longuim, noção de apelo, 218.8.8.202. Senhor Presidente, apresento a vez, eu prefiro as formalidades de minha casa, como ouvido, eu prefiro, eu prefiro, noção de apelo, com o Cementício, e o Senhor Prefeito Municipal, para que proceda, para que se faça a ressaltação e melhoria, tais como iluminação, pintura, corte de grama, reforma, calçamento, bem como implantação de lixeiras, para a Praça Vereador Céu Solé, localizado na rua capital Laudiano, no bairro Vila Cida, justificativa, a moção se faz necessária, a fim de promover melhorias na praça, dependendo disso, que a falta de manutenção, coloquei em risco a integridade física do Sérgio Reútil, nem como havendo risco infinito de acidentes, com as crianças e os demais domíncipes. Neste modo, subsito o voto anônimo, anônimo, que eu espalho, e que seja dada a ciência, a imprensa inscrito em parágrafo das exceções, 5 de setembro de 2018, com a Jornal Pia e Vereda. A instalação está em discussão, pela ordem do vereador Fábio Longhi, 43 dos vereadores, para a gente. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, mesa de iniciativa, senhores vereadores, platéia de presente, ouvintes da área de nova e governança. Senhor presidente, esta é mais uma moção de minha autoria, que visa chamar a atenção do poder público munição de São Paulo, precisamente o poder executivo, para, e assim como foi feito, na praça da Matriz, na praça do Rosário, na praça principal, possa também ser feito lá na prazinha da Vila Silva. Um bairro que nos últimos anos carece de uma atenção por parte do entendimento deste vereador, do poder público municipal. Então, nós podemos constatar em óculos que lá se faz necessário uma iluminação mais recente, se faz necessário também a restauração do calçamento, a pintura, enfim, todo o reparo que é necessário para cuidar e usê-lo dos pertences públicos da nossa cidade. Eu venho aqui, eu tenho certeza que essa moção de apelo terá a votação de ânimo dos meus pais e que o prefeito municipal, dentro da sua conduta e dentro do cronograma de obras, trará aí um melhor analisar com relação ao bairro da Vila Silva, precisamente essa moção de apelo que traz como objeto a restauração da praça. Aproveito a oportunidade e agradeço a restauração feita na Pracinha da Matriz, toda a identificação feita da área da Pracinha do Rosário e não tenho dúvidas que ainda nesse semestre, já que estamos em setembro, teremos aí o olhar do poder municipal, precisamente o poder executivo, com relação à demanda do bairro da Vila Silva. Lá que carece de inúmeras outras melhorias, mas sem dúvida essa praça é algo que o entendimento deste vereador tem todas as condições plausíveis de ser exercitada sem o maior investimento por parte do poder do. O que trata esse entendimento do vereador de um reparo que deveria ser na verdade até que semestral por parte da prefeitura. Então eu peço um bom autoridade de todos os meus pais. Muito obrigado. A moção continua em discussão. Não há nenhuma discussão e está em votação pelos vereadores que tiveram de acordo permanecer como se pode. Aprovado o voluntário de voto. O ator a moção é voto. Câmara do senhor de Lorena dos Cabrinhos do vereador careca da locadora. O som de apelo nº 256, barco de 28. Senhor Presidente, apresento à mesa cumpridas as formalidades de dignidade e o livro aqui no final, ação de apelo ao senhor prefeito municipal de Lorena e a Sabesp para que proceda a verificação e a manutenção dos buracos presentes em diversas ruas de nossa cidade. Justificativa, essa moção se faz necessária pois atualmente em nossas cidades em muitas ruas e em mulheres esvazes estão presentes os buracos de dimensões extremas que desencandeiam diversos problemas, prejudicam o ideal fluxo de trânsito e aumentam os riscos de acidentes. Ele prejudica do tráfego entre o pedestre e o ciclismo. Muitos humanísticos por nós e o intermédio reclamam e reclamam por melhorias e nocesse desses buracos. Vale salientar que a maioria desses buracos são marcados com pontos azuis. Logo, solicitem que sejam dadas respostas referentes a essas demarcações, mas principalmente para que seja feita a verificação dos buracos e a possível resolução para garantir o maior segurança dos nossos municípios. Por fim, solicito voto do nome de meus pais e solicito seja dada ciência ainda insistir que a palavra é reconhecido para as assessores de incertezas em 2018 e a neve da locatória de Leandro. A voz da voz da voz da voz de Leandro. da voz de Leandro. A voz da voz de Leandro. Quanto seu presidente, quanto seus vereadores, públicos presentes, vejo comunicação rádio internal. Meu presidente, eu vim trazer nessa moção muitos vereadores dessa casa têm percebido na sua cidade buracos com marcações de pontos azuis. Muitos, muitos, muitos vários mesmo, muitos buracos e muitos têm se procurado. Bom, galera, procurar com a minha rua, está marcado de pontinha azul e a solução que vai ser tomada e que vai ser bem. O que é que é que é na prefeitura, a prefeitura falou que se você está da sabeste, da sabeste, vice-versa, prefeitura. Então, eu venho aqui pedindo essa estomada ou alguma coisa. Tivem feito alguma coisa. Porque está realmente desagradável, muitos buracos, dando risco para os pedestres, para os circunstâncias. a gente vem acompanhando e realmente está complicado. A gente gostaria de estar medindo a projeção do senhor da PEL, do senhor prefeito municipal, que toque alguma providência, secretaria de homem, toque alguma providência, ou então cobre de quem é responsável. Você sabe quem é responsável, mas a prefeitura cobre essa atitude. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem que ligação na rua emargado por lá e ali tem que por lá que fica um, dois, três meses prejudicando aos turistas, aos securistas, aos idosos, aos cadeirantes. Então a gente está pedindo apoio tanto dos pais e a gente está aqui para trabalhar em prova da população. Não pedindo desesperador, é pedindo da população. Então a gente está pedindo apoio do nosso padre nessa moção de abelha. Obrigado. Pela a moção está em discussão pela hora do vereador Pedro Tadeu Abrito, senhor Tadeu Abrito. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores senhores aqui presentes. É constante a reclamação dos compaços dos mistos dos buracos existentes quando não a atenção da rede de água e do indivíduo. Eu gostaria de pedir tanto respeito ao senhor Luiz Henrique, gerente dessa festa, que tenha pulso mais firme com as terceirizadas. Não é prova dessa vez funcionários que vão lá resolver o problema. São terceirizadas. E é muito, é muita reclamação de que a sabete que há depois lá reclama. Não é propriamente essa festa, mas sim a terceirizada. Por isso, eu estou pedindo que é o gerente do Luiz Henrique dessa festa que faça algo para que essas empresas terceirizadas não façam craca naquele serviço que precisa ser o que é. Então, em toda rua, sempre que há um curaco, pode ser de roquete, alabete ou asfalto. Então, que a terceirizada tenha um pouco mais de responsabilidade que ela não está fazendo isso de graça. Está sendo cobrado de quem? De nós, ministros, que pagamos os impostos, que pagamos a obtenção da água, dos bolos, da aliminação. Então, nada mais justo que a empresa terceirizada, nada contra ela, mas que tenha um pouco mais de vergonha na cara e faça um serviço de emprego, que não seja um suporte que a gente vê ou fica a rua com uma saliência ou fica um buraco do mesmo jeito. Isso não pode acontecer. Uma parte do trabalhador é uma parte do trabalhador. Obrigado. Obrigado pela parte, do trabalhador. Em relação a essa noção, já podemos estar, já entrar, com a população, e a moça que está presente, haja visto que a prefeitura vem fazendo operação, operações na procurada, em todos os vários de Orelha da nossa cidade. Quantos pedidos, quantas indicações já no povo fez aqui por todos os vereadores a prefeitura municipal? essa marcação simplesmente é a operação que vem sendo feita na nossa cidade. Agora, em relação é que realmente cidade muito grande tem um problema de trabalho. Está sendo que é obedecido. Mas se o serviço vem sendo feito, vem sendo feito. Em relação à terceirizada dessa veste, a operadora tem toda a razão que é um absurdo, uma falta de respeito quando a empresa vem e sabe o buraco, faz o serviço que tem que ser feito e vai embora. E não conclui, na verdade, o serviço. Porque, já que abriu, é obrigação dessa veste de tampar. E tem muitos buracos aqui na nossa cidade que a prefeitura municipal vem fazendo o serviço tampando e sendo que é a nossa veste. Isso vem acontecendo. só que falar que ficou dois, três buracos abertos não acredito. Porque a equipe da prefeitura vem trabalhando e muito em prol da nossa cidade. Então, essas marcações são sim, são buracos, são serviços, estão sendo feitos pela equipe da prefeitura municipal. Então, é isso que vem acontecendo. Em relação a saber que está voltando sim mais respeito, mais comprometimento para a nossa cidade. Obrigado pela parte dela. Obrigado. para o executivo, o secretário da área e juntamente com a prefeitura de Santos. Saber, todo mundo é que é com a nossa peça. Vai no peitor, então é com a nossa peça. Agora, por que a gente não vê o que está acontecendo na nossa peça? Entendeu? O contrato de prefeitura técnica. Quais foram os compromissos da nossa peça para a nossa cidade? Mas eu tenho que começar para ele. que essa peça tem a presente de contrato de trabalho na nossa cidade. E até hoje ninguém sabe dizer que tem que saber a que vai na cidade. Um serviço mal feito pela investida da nossa cidade. Mas é muito forte se ela não faria que está fazendo. Se ela não trata de uma companhia, é a responsabilidade dela. Ela é responsável por essa companhia que está fazendo na cidade. e agora aqui ó, abenço, 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 abenço. Abenço, abenço. Aí ó, daqui ó, terremol o dinheiro. Já pensei no atuar de me mais terremato para a prefeitura, pedi o meu aqui, agora eu tenho que trabalhar de novo aqui. Então essa é a gravidade que a gente está de cloreira. Daqui, para todo mundo ver, eu não vou nem viver matibuna para que vocês transportam, eu marrom, eu tenho emoção, tem duas situações que dá. Quer dizer, toda vez que é isso, o campo que é com a sensação de virtude que não funciona. E é o palmoide para a pessoa. Sensação na área na sala não é mais. Lá vai. Agora, cadê a sensação para ficar no daíto? Eu tenho que não suspensão. Ou sensação que eu mando tabular a isso aqui, que aí não vai ter e muito mais. porque eu só não vou lá no daíto. Não vou tentar não vai ter isso. Ou então, o senhor prefeito toma um imposto de 1% de terremio ao dia da cidade. Porque aí o bom de terremio, mas ou ele vai vender com alguém no seu índio, ou ele vai com quem no seu índio. Entendeu? Você passa no seu caso, 90% de terremio que tem do prefeito Carapá. Não vai entrar. Agora, vocês estão na verdade? Vai entrar na Sérgio. Vai ser a Sérgio. Está lá milhões de terremios, tem algum muro lá. 90% do muro no nosso mercado. Por quê? Por que será? Será que é medido o prefeito é pedido o fiscal da abertura? Por que não? E você vai já com licença, com tantos problemas, por exemplo, e o senhor chefe é melhor. O senhor é secretário, não. O senhor é secretário, não. Essa obra secretária está dormindo, vem trabalhar, e papou, o que está acontecendo. Porque se eu não cabe agora em caminho, escondendo, esse tipo de assunto, o partido, se tem um bom secretário está pagado. Depois eu vou ir para o setor e chamo o secretário de papapú, e aí você acabou na rua. Pode ser caro, ninguém é trago. Eu quero que você faça o serviço, esse público de serviço que você tem um serviço da população. Por quê? Você tem um cargo de cidade, se você não tem competência, então você larga. Entrega o cargo de cada um dia. Eu vou falar. o próximo vereador, o vereador do seu caderno. Dois minutos. A questão dos buracos, tem sim buracos na nossa cidade, a camomulação, a marcação de ponto azul, que já faz meses, a questão é de dois, três meses, não vai tomar a mesma atitude. Então assim, o tratado só está reforçando, que é importantíssimo de ser de feita esse trabalho. A gente sabe ainda que muitas vezes é o tratado saber o que faz o serviço e deixa dar a combinação. Mas então que o prefeitura coloque aqui para fiscalizar, porque não pode, não pode, a população pagar o papo, porque tem um buraco do lado, o efeito é uma demarcação azul do lado e para mudar o fim do lado de uma atitude. Então consegue para pedir que seja fiscalizado e principalmente que seja fiscalizado o serviço da sabedoria. Todos nessa casa sabem que o serviço da sabedoria é um serviço de ódio de comunidade. Então seja fiscalizado, seja alguém acompanhando para o fiscalizado. A gente tem que fazer vários serviços. O cara vai lá e faz o serviço de manutenção. Depois eu estou de lá e vou voltar lá para fazer o serviço para a plataforma do lado porque já não faz o serviço só. Então é uma característica. A gente cobra contra o executivo que fiscalize o serviço da sabedoria e se remover o nosso cobre e faça o serviço que está para esses buracos que estão em nossa cidade. Tá bom? Essa é o apoio do nosso país e o meu voto, por favor. Próximo, vereador. Vereador, clube do Camargo. Dois, dois. Boa tarde, presidente. Como está? na terra com presente. Agora sim, vou apresentar também os internautas e o Luiz. São José, eu sou favorável, claro, mas eu posso acertar aqui e colocar aqui a grande equipe que a prefeitura tem consolidada que é essa equipe que está favorável. Hoje, eu tenho aqui que paratelizar o Michelin e todos os homens que acompanham que, prontamente, tenham dado a cidade toda fazendo um belíssimo trabalho. Nós, a cidade é grande, nós temos uma sabedoria que é uma junta e isso, nós temos hoje um trabalho de prevenção. O que é prevenção? É aonde tem aquele buraco pequeno, passa a ser aqui, de marcando, pra quê? Pra que numa programação possa vir e efetuar esse buraco tricoteço. Nós sabemos o que é ter uma cidade hoje com uma equipe que tenha andado todos os bairros. Isso é fruto imédio do trabalho do prefeito Flávio Marcones. Nós sabemos que o eventual semana de chuva ou a minha ideia da massa só atrapalha o trabalho. Eu mesmo já peguei semanas de querer curar o quadro da cruz aberto e, Marquinhos, choveu a semana inteira, não teve como a prefeitura executar esse tipo de trabalho. É importante fazer essa tribuna porque foi investido nessa equipe, hoje essa equipe tem equipamentos nórdicos, tem profissionais devidamente capacitados e mais, tem profissionais bons que efetuam esse trabalho. Recentemente, na Avenida 7 de setembro, a pedido nosso, foi feito o trabalho do Tapa Verá, um excelente trabalho de qualidade e eu vou ter que parabenizar essa equipe que tem feito o possível e o impossível para atender essa lei. Meu voto é o favor. Olá, vereador, vereador, Stuart GRANDUCHIOR, o próximo vereador, vereador, Adrià teneu, vereador Maravilha, vereador, 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 Rogério GuLARDS, لهcido segundo vereador, Pedroahah, vereador Marquis, atentando Tarifão, para o 瑞, condire, inscreva-se. Senhor Presidente, boa tarde, novamente. Gostaria aqui de pegar o ancho aqui das palavras do vereador Bruno Camargo, mais conhecido ali nos corredores da Câmara Municipal como Bruno do París das Maravilhas, e dizer a ele que ele está equivocado. Eu acabei nesse exato momento de ver mais de 30 fotos de ruas totalmente esburacadas, e não é possível que um vereador aqui chegue à tribuna e fale que Lorena está tudo em ordem, que não tem buraco, não tem lixo, não tem nem. Está aqui a troca, gostaria de chamar a câmera que possa dar um som para a gente aqui. Aqui ó, aí vereador Bruno, no País das Maravilhas, se o senhor estiver enxergando aí, o senhor vai ver que não está exatamente como o senhor falou. E dizer que nós temos que ter a humildade perante a população golenense, em parabenizar o trabalho do prefeito Fábio Marcones, e dizer que o prefeito tem que procurar de uma maneira legal de envolver o contrato com a Sabesp. Em momento algum, a Sabesp representa um serviço de boa qualidade no município. Quando a Sabesp é chamada para desenvolver uma obra, ela tem a manha de deixar essa obra pior do que ela pegou para informá-la. Então, vereador Careca, nós estamos aqui solidários com a sua moção de apelo, somando aí com você e levar esse pedido ao prefeito Fábio Marcones, para que ele arrume um jeito de forçar a Sabesp a trabalhar no município. A Sabesp vem sombando com a cara dos golenenses por simplesmente ter tido um contrato de 30 anos, já contou o senhor presidente. Então, a prefeitura me dá um contrato de 30 anos com a Sabesp e está aí o resultado, esse presente para toda a população. Lorena praticamente dentro do buraco. E isso aí eu atribuo exclusivamente à falta de competência dessa empresa chamada Sabesp. Então, eu venho aqui fortalecer o pedido do vereador Careca da locadora e pedir ao prefeito municipal que ele tome uma atitude frente a essa empresa que tanto castiga o nosso município. Então, muito obrigado. O próximo vereador, o vereador Pedro, o vereador Abunha. Dois. Eu não sei o que os municípios pensam, tomando conhecimento para a sessão de câmara, de tantos fundidos, dá a impressão que Lorena parece aquele queijo suíço, queijo de Conápolis. Tem culpa da área da prefeitura? Tem culpa da Sabesp, tem culpa de todo mundo. Tá entendendo? Mas, então, quando temos uma rua que eu trouxe uma rua a fazer dedicar-se com a rua da Fisséria e Champignon, aquela rua constantemente, o rua do centro, está envolvendo na rede de apoio, na rede de ato. Então, mais uma vez, eu peço ao direito da Sabesp, de 13, que chega a ser o para-raio, dentro de tudo, ele é o responsável da sua responsabilidade, que faça obrigar a terceirizada a fazer um serviço mínimo, não um serviço de corpo. Porque o dinheiro que ele recebe, tanto se ele te der o serviço mínimo como serviço corpo, ele vai receber aquele valor. Então, eu vou falar que é um pouco mais de profissionalismo, um pouco mais de capacidade de realmente fazer um serviço mínimo, que é a população paga o que vive profissional de contribuída. Então, é que tudo isso, em toda a sessão, tem alguém reclamando, roda de uruginação, roda de bolo, consamento, não sei o quê, tudo é que eu estou a rua. Mas, uma parcela disso aí, cabe à população de a gente. Porque ela sabe jogar o lixo no coelho, sabe entupir, depois ela primeiro vai reclamar, ou que vai na barralha, ou fala aí em qualquer lei de publicação, que diz que a prefeitura não faz mais, como a gente não faz. Então, a prefeitura, fazendo a parte dela, a Sabesp, fazendo a parte dela, obrigando a terceira entrada, tá dando um serviço 100%, a gente vai seguir o mínimo de todos os recursos, não parei para o outro dia. Aliás, toda segunda vez, a gente vai aqui, não repete a mesma coisa, é esgoto de milhares, é o máximo, tá julgado. Será que nós não temos uma outra coisa melhor para o funcionamento? Tem sim, basta ter profissionalismo naquilo que faz, o dinheiro não é só, não é só, pode ser um buraco, o dinheiro que a terceira já recebe, é o dinheiro que vem no bolso do município, só que agora. Vereador Vandinho Agora Vereador Washington da Saúde Vereador e Presidente da Casa Dão A moção foi aprovada por 12 votos, votando favoritamente, Vereador Alívio Aldir Ramos Vereador Careca da Locadora Vereador Bruno Cabargo Vereador Beto Pereira Vereador Cleber Maravilha Vereador Dr. Fábio Mourinho Vereador Fábio Matos Vereador Martinho da Cochoaria Vereador Paulo Fradini Vereador Pedro da Glavrito Vereador Fã Dica Vereador Washington da Saúde Peço ao primeiro-secretário que faça a leitura da próxima moção. orçam saída de Apresento a mesa, cumpridas as formalidades regimentais, eu ouviu aqui nas tribunais, eu sou de apelo aos cientistas do seu prefeito municipal, junto às secretarias de obras e serviços municipais, que solucionem grandes problemas de arroz e filha aqui no mar, no bairro de parte das rodovias, como sério, falta de encontro, calçamento, limpeza de matas e coelhos para o escoamento das águas da chuva e substituir a missão dos poços de madeira como um concorrente. Justificativo, extraiço que esse foi o pedido de vários políticos que estão reclamando, quando chove a referida rua dentro do rio, em virtude das águas das chuvas, que veio na rua em Silatroné de Souto, além das reivindicações das chuvas citadas. Na realidade, a falta de esgoto, alimentação e iluminação é um problema geral do quarto da rodovias. Confio, solicito o voto nome de meus pais e solicito que seja dada ciência à imprensa escrita e falada do município, bem como a senhora Amanda Leck, presidente da Avenida Cecília Aquino Marcos, 151, parte das rodovias do Loiro, sala das sessões 26 de janeiro de 2012, vereador, Tão. Pela ordem. Almoçamos na discussão, pela ordem, vereadoras e presidentes da casa, vereador Tão, senhor, nem três minutos. Senhor presidente, boa tarde mais uma vez. Aí vai uma moção, onde há um apelo dos moradores do quarto da rodovias. É muito fácil, eu gostaria que o senhor Pedro me passasse, aqui a foto já chegou. Por gentileza. Século XXI. Realidade da cidade de Lorena, parte da sorobia. Isso é fato, isso aqui é imitência, isso aqui é necessidade, isso aqui é impenso a tudo, isso aqui é um escarro. Ele é escarro. Nós vivemos hoje, no mundo, que precisamos e buscamos qualidade de vida. E nós sabemos que quem faz essa qualidade de vida chama o executivo. E o executivo chama o efeito Pabllo Marcones. Ele tem muito medo, tem, de muitas obras que ele fez, de muitas coisas que ele já realizou na cidade. Isso é notório. Eu tenho o hábito de dizer que você anda na cidade de Lorena, e você depara com obra de prefeito Pabllo Marcones, pois isso não acontecia no passado. Mas também existem situações que ele é desagradável. Eu, há poucos minutos, alguns minutos atrás, que a minha filha ligou. O prefeito Pabllo Marcones, a minha empresa, o meu campo, que hoje eu desiste, é na rua Tenente Manuel Barbosa, número 500. Ok? O senhor deve, o senhor deve, obrigação do senhor, fiscalizar. Quanto é a fiscalização? Como eu já fiquei sabendo, que, há menos de dois minutos, minha filha ligou, dizendo, para lá, o projeto foi assinado pelo senhor. O senhor, quando assinou o projeto, lá tem toda a estrutura do governo, para lá fiscalizar, eu passo o convite, eu vou junto com você, para a gente verificar tudo o que precisa e tudo o que tem que ver. Assinado o projeto, meu prefeito, o Pabllo Marcones, agora, menos de dois minutos, minha filha ligou. O anjo da fiscalização está no terreno. Será? Será que isso? É porque é uma retaliação da questão do remédio mesmo que eu estou fazendo? Depois da tela do filho, eu já sei o que você vai passar mais uma vez. Eu estou vivendo a realidade, eu não tenho medo, já falei aqui várias vezes, não tenho medo. Quer fiscalizar a empresa? Gente, todo mundo que sabe da minha vida pessoal, que eu separei, que eu deixei, mas ninguém tem nada a ver com isso, eu não tenho nada para ninguém, ninguém paga a minha conta. a minha vida pessoal é uma coisa, a minha vida profissional é outra. Eu exijo, eu exijo fiscalização aqui na Gama, concedo, fiscaliza a minha empresa, lá tem tudo que precisa ser feito, aprovado pelo senhor prefeito Fábio Marcones. Pobre aqui, quer retalhar? Quer retalhar? Repara! Estou com o requerimento sim, não vou entrar com ele hoje, porque eu sou homem de palavra, sou homem de palavra, enquanto eu não tiver a segunda parte da evidência que eu estou querendo, eu não adentarei, mas aqui diz muita coisa, ok? Então, volto a dizer, não me ameaça, não vem com conversinha, piada, não vem com que eu fiscalização, vai lá, fiscalização lá, vai lá, pega o carro, pega o motorista, pega o carro, vai lá, eu sei que tem alguma coisa errada lá, ou daqui a pouco o senhor assina e o senhor não sabe nem o senhor assinou, o senhor assinou o projeto, o senhor não sabe nem o senhor assinou, então, senhor anjo, respeito muito o senhor, respeito muito, e pague, faça o seu trabalho, é a sua obrigação, sua obrigação, obrigação de fiscalizar, isso eu faço, obrigação, se dizer após o termo da sessão, eu coloco à disposição e falo até um prazão, esperando o senhor anjo, o senhor prefeito Fábio Marcones, a saúde, a Sabesp, o João, e até que o Paulo, pô, eu agradeço que eu vá falar o que eu se disse, quem não teve, não teve, obrigado, presidente, desculpa, desculpa, a moção está em discussão, pela ordem, o senhor tem três minutos, é uma pena, nós não temos, na praça, onde se pudesse passar as seções de campo, mas veja bem, essa rua aqui é de Lorena, aqui ó, o menino é bem que tem Lorena, a rua aqui é da cidade de Lorena, chegou agora, aqui tem, tem o menino, tem que, ó, o lixo, é realmente, é orgulhoso, na cidade de Lorena, e atrás da delegacia e da polícia também, a quantidade de... mas será que entrarão, sairão, que não se resolve essa situação, será que temos que conviver com a indignação dos juristas, em relação a essa situação, ou ela parece que é uma lata de lixa, não, quem culpa o executivo, nem passa por uma operação, cada bagulho, tem culpa o município que joga, um turno na boca, na boca de louco, quem? Tem muito município, ele não é cidadão, ele é aquela foradora, eu pego isso e joga, só que afeta outros, outros vetores também, tem que ter a responsabilidade, semana passada falou, se operação cada bagulho, isso tem que ser feito, se operação cada bagulho, mas não, não é tempo, como é que você vai dizer, prevenir a gangue, se o teu quintal, está cheio de bagulho lá, isso vai aumentar mais ainda a dente, então o que acontece, você pode, ataca-se, a consequência, mas não, erradiga, a causa, a gente deixa, deixa acontecendo, e o município quando vem aqui, seria bom que fosse gravado, passado no infernal, o que o município diz, da situação do governo, quando conversa, pode ser feito, é dificultoso, tem seus problemas, a prefeitura, tem, tem, toda a prefeitura, tem, mas aquilo que é o básico, tem que ser resolvido, tem tanta coisa, que pode ser resolvido, aquele morador, ele não está preocupado, exatamente, com o bombeiro, para poder virar, com o satélite, ele está preocupado, que os filhos, da família dele, não contraem, não traem, alguma doença, não custa nada, não custa, o horário não é da brecha, os morrinhos, que ele é do marido, da coxaiar na volta, eles pagam, os impostos, agora, cada hora tem que fazer, o seu salário, está entendendo? eu digo que, antes, a função principal, do vereador, antes de leis usar, tem que fiscalizar, e portar, as leis que estão aprovadas, eu me não soupretei, portanto, todas as leis que estão aprovadas, e elas não são, é imagensível, essa, será que isso, é a imagem, que as pessoas deram, na cidade de Helena? Não é, não é, então, se houver um pouco mais, de empenho, um pouco mais, de perseverança, de constância, dos secretários, municipais, verem quais são os problemas, que as suas águias têm, já basta, ver, e solucionar, porque, aí o meu município diz, oh, o secretário está ganhando lá, o nosso crédito de mil reais, e o vereador, quatro mil reais, não pode ser assim, cada um, faça sua parte, principalmente, também, os moradores, o vereador, que as crianças, fora, lima hoje, amanhã, não dá suje, que é o prefeito que jogou, que é o vereador que jogou, não é, é a população, mas, por causa do que uma meia, a luz, aí, de três e quatro, Lorena, é que, fica, desculpe, eu teria, igual o termo correto, para definir isso, não é, acho que eu falo, um pouco mais, de profissionalismo, e força de volta, eu sou favorável. A moção, continua em discussão, não há nenhuma, mais discussão, está em votação, a pedido do vereador, é o superior, junto, votação, nominal. vereador, até bom dia, vamos. O que é o presidente? O senhor está pedindo o governo, com a cidade, que nasceu, e com o que o que é, o que é, o governo parece, o governo parece, com a cidade, toda a lei, com o primeiro lugar, e o violência, agora, com o primeiro lugar, e o que é, 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 o governo diz, e a gente, com a minha cidade, do prefeito, eu tenho dólar do senhor, porque, se eu for secretário do senhor, jamais, a minha área, deve ter problema, porque eu ia, eu vou estar lá, para o governo, para o governo, da minha área, então, eu sou prefeito, refecho, se eu quiser, enfim, uma barulha, só quem, até a minha área, para as profissionais, tudo aí, refecha ele, eu, E o secretário que praticamente não é trabalhado na cidade. Então tá aqui. Eu não sei quem é o secretário da área aqui não, não sei. Então que sirva pra ele. Tem certeza que ele tá assistindo a sessão. Que sirva pra ele. Para que você chegue aqui, o presidente Chigal Vermelho é um vagabundo secretário que não curta da área aqui. E a solução tá aí, meus amigos. A solução tá aí. Vamos mandar um mural duro. Vamos olhar todos os terrenos. E vai acabar esse problema. E vai acabar esse problema. Agora, cadê o fiscal? Por que o fiscal não vai lá? Seu presidente. Naquele terreno, que é fácil ficar um monte de terreno. Intimar aquela pessoa pra bater aquilo. Se ele não quer, ele viveu. Se ele não quer destruir, ele viveu. Se ele não quer destruir, isso é fazer emprego. Então, é difícil pra gente chegar toda semana. Isso, presidente. A mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Se eu tenho dó. Se você quer encargar na minha ruptura agora, cara. Entendeu? Se você não for lá pra mim. Concura, né? Concura, né? Foi a semana que vem, ele já tá ferrado lá de novo, hein? Só vem comigo. Concura, né? E quem sabe quem é uma ruptura, quem é uma ruptura, não tem medo. Pegou no morro. Eu sou com a moral. Vereador Ana Lúcia. Vereador, careca da louca do ano. Vereador, o senhor tem dois minutos. Gostaria de parabenizar o próprio vereador Dão, presidente dessa casa. Pela noção de apelo. E dizer que nós, vereadores, somos postos de mim os cobrados. É nominação, é buraco, é lixo. E... Com razão. Nós somos eleitos pra isso. Somos eleitos pra representar a população. Pra ser fiscais dessa casa. Então, é importante... Importante que... Nós cobramos o executivo. Nós não temos um poder executado. Mas nós podemos cobrar o executivo. Como nós fazemos aqui. Então, é que todos nessa casa aqui, é um documento que sejam cobrados. E a gente quer trabalhar em parceria com o executivo. Não tem que trabalhar como executivo. Trabalhar em parceria, União. E... Eu mesmo. Diversas pessoas partem na minha casa. Qual a galera que eu tenho... Qual a galera que eu tenho aqui em frente. Qual a galera que eu tenho aqui. Qual a galera que eu tenho aqui. Qual a galera que eu tenho aqui. Qual a galera de ruminação. Quando eu fui dentro, eu tava ciente dessa cobrança. Então, a gente aqui é um representante da população. E teve que cobrar o executivo. Claro. para entrar de maneira sábia, de maneira educada, mas cobrar, exigir. Então, nós estamos aqui a voz da população, não temos que fazer aquilo que fomos eleitos. E só ressaltando que a questão da Operação Cacabacudo, mas eu entrei com a moção semana passada nessa casa, muitas pessoas até, saiu até no jornal do amigo Ricardo do Vale Viva, o jornal Vale Viva, uma reportagem sobre isso, a preocupação nossa é com a dengue. Principalmente a preocupação nossa é com a dengue e febre amarela. E hoje, Lorena, está um risco, sim, de epidemia de dengue. Então, tem que ser feito um trabalho preventivo, o quanto antes. Eu acredito, não só eu, como muitos dessa casa acreditam, que a Operação Cacabacudo é um trabalho, sim, um bom trabalho e um trabalho preventivo. Já conclui o senhor presidente. Ele vai auxiliar aqueles moradores que não têm moções. Então, vai ser pedido aí que o senhor prefeito atenda aos pedidos e coloque em prática. Tanto é que foi nessa gestão do senhor prefeito Fábio Marcos, foi entre vários caminhões que foram aquisentados pela Prefeitura, caminhos novos, que podem fazer essa Operação Cacabacudo. Auxilirando aqueles moradores que não têm moções e ajudando até a próxima vez. Está bom? Amém. Não vou até favorar, meu. Obrigado, Bruno. Vereador Bruno Amargo, senhor tem dois minutos. Senhor presidente, eu tenho um pesquisamento, a minha vida dívida e todo o meu apreço, meu respeito. Nós sabemos que essa é uma Câmara séria, comprometida, onde todos têm recebido o apelo da população. Eu, há 15 dias, grandei pelo prefeito Fábio Marcones, do Parque de Sonobinhas e, pelo bem, do Bairro Valerino Simão. No Parque de Sonobinhas, tivemos a oportunidade de estar nessa rua, Cecília Marques, onde já está sendo, graças às emendas parimentadas, está aqui o vereador Campos, traz bastante emenda, Beto Pereira, o Careca, V. Exª, Maurício Fadinho, e os demais vereadores. E essa rua, graças a Deus, já não se encontra mais soltando o programa, porque, além da implementação, está recebendo a rede fluvial que vai tirar toda essa água e jogar para o outro lado do bairro. Também tenho que agradecer a essa tribuna, em visita com o prefeito Fábio Marcones, no bairro Valerino Simão, foi comprometido e já realizado a obra, já destruição e reunição de uma casa que estava abandonada e ali fazendo tráfico de drogas, fazendo sempre a construção. O Nelson Tentinho já, com sua equipe, colocou a casa em chão. Agora, essa semana de sigo lá, já está sendo planejada a limpeza do rio, a revitalização dos droguetes e também a eliminação de todo o bairro da Vila Simão. Não posso deixar aqui também de colocar o grande pedido dos moradores, que foi a construção da praça na Valerino Simão. O prefeito já determinou o terreno, já está sendo levantado, junto à prefeitura, para que possa ali ser construído uma praça para esse bairro de grande importância da nossa cidade de Lorena. É importante os vereadores trazer esses pedidos, mas também, como todos têm feito, trazer recursos para que possam ajudar, então, a prefeitura municipal a executar também essas obras. Então, vamos dar atenção para a palavra. O vereador Bruno Ribeiro, o vereador Pedro Pereira, o presidente, o nosso colega, bem-vindo, agora, em relação a essa moção, eu, foi importante essa fala, o vereador Bruno Camargo, citando já o calçamento dessa luta. Mas gostaria de aproveitar a fala para estar falando sobre o que alguns vereadores até acabaram de citar, se não me engano, o Pedro e alguns outros, sobre a sujeira do terreno, a foto do terreno, que saiu no jornal, muitos outros no jornal da nossa cidade. O colinato batia o outro na foto, já vi, sei até o que o terreno. Esse terreno, é mais um dos bons salários industrial, estamos cansados de pedir limpeza, pela Prefeitura Municipal. O vereador Caiaque também é um, eu sou testemunha também, de quantas vezes já fez o pedido da UFPE. É um absurdo, como a gente, quando eu venho aqui, até usar essa pergunta, para estar falando isso. O vereador Pedro também já falou outras vezes, todos os vereadores. A Prefeitura faz a limpeza, não é? Num dia, no outro dia, já tem sujeito. aí, não tem como mesmo, vencer, atende, fica difícil, para vencer, é escorpião, os ratos, aqui, a gente vai limpar, a população joga, uma parte da população vai lá e joga. está faltando o... O senhor já falou. O que está acontecendo, está faltando o apoio da população, também vai manter o local livre. A Prefeitura, muitas vezes, eu acho que até, aí eu já peço ao prefeito municipal, que, já que está sendo pedido, por vários vereadores, encabeçados pelo vereador de Valdeir Lama, temos que estudar uma lei, para que as pessoas, todos do terreno, possam ser penalizadas, em verdade. Porque chega uma multa, ele tem direito a recorrer, aí recorre, recorre, o tempo vai passando, e o terreno fica baixo. Mas não adianta também, se eu fazer muito calçado, se a pessoa quiser jogar por cima, vai jogar. O que está faltando, é, uma, uma, uma parcela da população, é conscientização. É isso que está faltando. É respeito. Que a pessoa que joga, a sujeira na rua, imagina dentro da casa dela. É isso que está faltando. Agora, a minha aqui na tribuna, eu não posso aceitar, quando o vereador vem e fala, olha, o secretário é vagabundo. Não tem secretário vagabundo. Não tem funcionário da prefeitura vagabundo. Todos, estão empenhados, trabalhando, em prova da nossa cidade. Como também o aceito, quando alguém aí na rua, fala, vereadores não fazem nada, todos de vagabundo. Mentira. A Câmara Municipal, não fazendo o papel dela. São 17 vereadores, trabalhando em prova da cidade. Junto com o prefeito, a vice-prefeita, e todos os secretários. Vamos falar essa conversa, e dizer que a vacuna vai afundir, vamos mudar o lugar dessa cidade, a população está cansada de mover essa bacharia. O que está faltando, é uma parte da nossa população, e é consciência, por a mão da cabeça, e fala, eu posso colaborar. É isso que está faltando. Só assim, poder legislativo, poder executivo, e a população participando, todos juntos, só assim, nós vamos ter uma lorena ainda melhor. Porque o trabalho tem sendo feito, por parte do executivo e do legislativo. A maioria, da nossa população, vem com a lorena, mas ainda tem essa minoria, que está voltando, a conscientização. Obrigado, Sr. Presidente, desculpa, passada do tempo, por favor. Vereador Weber Maravilha. Vereador Elcio Beira Jr. Justificativa de voto, o senhor tem dois minutos. Sr. Presidente, meus colegas, eu fico triste, Sr. Presidente, que acompanha essa sessão hoje, que vê, que um vereador sofre, uma represália, graças a ele, um ataque à democracia. A partir do momento que o senhor lidar, o prefeito municipal, com supostas dúvidas, perguntas, não é nenhum momento de acusação, e tanto a prefeitura municipal de Lorena se recusa a fornecer, porque o senhor colocou o novo prefeito, ele se recusou a fornecer e falou o seguinte com o presidente, falou que se ele quisesse saber dessas respostas, ele teria que fazer requerimento aqui no plenário. Ora, nós estamos, no século XXI, nós temos uma lei da transparência, uma lei federal, que obriga o administrador público a entregar a comunicação, e ele hoje, o prefeito da cidade de Lorena, se recusa a entregar a documentação. A partir do momento que ela recusa por ele, eu fico muito preocupado, e vou ficar mais preocupado ainda a hora que o senhor colocar no plenário, e os diretorês não votarem contra. Aí eu vou falar, realmente nós estamos no fim do século XX, por quê? Estamos no momento em que o século XXI, o século XXI, vem a atacar público e diz, olha, vou pegar quem quer que seja, e ele colocou, perdeu uma, quem quer que seja, para que ele tenha o Lula. Hoje, nós temos um secretário, que é o anjo do demônio, porque o Tribunal de Contas já provou para nós que, desculpa, o vereador Beto Pereira, que aqui pronunciou a tivinho, que falar que vagabunda é boa, Daniel Baldino. Me desculpa, porque o que o Tribunal de Contas tem falado das obras dele, está aí, é só ler. foi claro hoje a reforma da praça, como nós falamos no semana passada. E o pior, ainda, vereador Tão, se esconder atrás de uma condenação judicial, porque o secretário de Obras já teve até o reconhecimento, só duas, mais o Tribunal de Contas, mais umas três de obras irregular e periculares. E, semana passada, em defesa do ex-vereador Luizão, o prefeito agride a esta casa inteira, só que esqueceu de falar que foi uma decisão do juiz aqui de Lorena, doutor Alexandre, do juiz da decisão do Tribunal de Justiça em São Paulo, em que tomou a decisão do mandio ex-vereador. Não foi essa casa. E vim chamar de munecagem, xingou o judiciário, xingou a Câmara Municipal de Lorena, xingou todo mundo, como se ele tivesse o dom da sabedoria, da inteligência, só ele é correto. Ele nunca fez nada de errado. O santo homem com santo anjo desse. Quem dirá a população? E aí que nós estamos pagando esse preço, vereador, então. Hoje, essa moção sua vem atrás de uma fonte superfaturada, de quatrocentos mil reais. E você compra essa fonte hoje por cinquenta mil. Por que ele superfaturou? foi com o bolso do anjo. Então, vereador, Valdir, vagabundo é povo, que não nem do ladrão, que deveria estar na rua. Vagabundo, porque roubou dinheiro público. Então, nesse momento, eu fico desconfiado e peço que o prefeito tome as suas formidências mais rápido possível. Mandou o fiscal perseguiu os anos 17 minutos. É isso que nós estamos vivendo. É o que nós estamos entendendo. Uma democracia querendo intimidar o trabalho que hoje esta casa está realizando. Um homem que apenas elaborou um requerimento. Ele foi ameaçado de ter o campo de futebol da família fechado. E isso é o que acontece em empresa na cidade de Lorena. Ditadura! Só que não é a ditadura dos militares. É a ditadura e que reina a docaína, a droga na cidade de Lorena, fechamento da Coril, fechamento da Milto Balerini, fechamento da escola Senai que foi para Cruzeiro. É isso que impede. Nós estamos aguardando, vereador Tão, que isso não se repita mais. Porque nós não estamos querendo isso. E é ele, quando ele agrediu o judiciário de mulher, quando o prefeito agride os poderes, quando o prefeito agride os poderes do poder judiciário e agride os dentro do poder legislativo, ele perdeu o respeito e que ele tenta alimentar uma certa e falsa democracia. Parabéns, vereador Tão, que eu posso favorar a pessoa. vereador Marquinhos, vereador Marquinhos da Bolsharia, vereador Pedro da Vila Preto, vereador Samuel de Mello, vereador Matinho, vereador sinistro, vereador Roxo, vereador Marquinhos, de Rússia, vereador Marquinhos da Vila, vereador Moderno, Obrigado, presidente, mais uma vez. Antes de iniciar a minha fala, quero me posicionar com a votação favorável em relação à moção de apelo de V. Exª. O bairro Parque das Rodovias é um local que já passou da hora de ter do Poder Público Municipal o respeito e a dignidade. Nós, há quantos anos, através de vereadores, cobramos o chefe do Poder Executivo que ele leve para todos os quatro planos da cidade os benefícios que cada bairro merece ter e o Parque das Rodovias, nesse momento, não fica de fora. É uma rua que precisa da pavimentação, o quanto antes, para que os moradores possam fazer jus ao pagamento de impostos que é pago normalmente para a Prefeitura Municipal. O que eu friso mais uma vez nesta tribuna é que o nosso prefeito, Fábio Marcones, tome providências cabíveis, inclusive, juridicamente falando, com essa empresa que há anos está instalada no município e que, pelo meu entender, deve ficar por muitos e muitos anos a mais, que é a Sabesp, uma empresa que, após ter um contrato aprovado de 30 anos, prestando serviço ao município, vira as costas para toda a população, onde sabemos que a população tem por direito saneamento básico, reje de esgoto, ligações de galerias, tapa-buracos, enfim, diversas obras que competem exclusivamente a Sabesp, não está sendo feita e, desta forma, sobrecarregando o trabalho da Prefeitura Municipal, que vem se estourando ao máximo para que possa estar efetuando essas obras ou esses reparos. Então, eu peço ao prefeito que estude juridicamente uma maneira, já conclui, Sr. Presidente, de cobrar severamente essa empresa, a Sabesp, para que ela possa fazer um serviço com dignidade no nosso município. E, mais uma vez, dizendo que o voto é favorável a esta moção de abelha. A moção foi aprovada por dois votos. Votaram favorávelmente, vereador Guilherme Ramos, vereador Andressão Careca, vereador Bruno Camargo, vereador Neto Pereira, vereador Guilherme Marabira, vereador Elosinho, vereador Pablo Longuim, vereador Marquina Jardim Ramos, vereador Maurinho, vereador Pandinho e vereador Mouros e vereador Guilherme Ramos. Eu só queria fazer uma ressalva, vereador Bruno Camargo, que me identificou. Essa moção, por fim, foi no dia 26 de janeiro de 2018. O vereador Bruno Camargo me trouxe agora para poder localizar. Essas eram as condições que estavam. Eu tenho que ser justo comigo e o vereador Bruno Camargo trouxe a situação que está no Brasil. Então, o que é que dizer? A moção que nós votamos, dia de janeiro, mas a prefeitura já realizou a obra. Já foi feito, já realmente está resolvido. Eu venho aqui agradecer a excepção e o prefeito Zé Escócio. Então, concluindo a minha fala, como nós divulgamos, nós temos as redes sociais que vem cada vez mais mostrando o trabalho de nós vereadores, como também vem mostrando o trabalho executivo. E essa semana eu tive a oportunidade, presenciei no Facebook, que a prefeitura municipal de Lorena soltou uma matéria dizendo as contas do prefeito Fábio Cardones foi aprovada em 2016. Os censurados e os vereadores conseguiram verificar isso no Facebook. Eu fiquei feliz. Mas eu acho engraçado que ela mencionou as contas de 2016, que foi aprovada. Mas também mencionou as contas de 2013, que foi aprovada para levar informação para a população. O qual é essa casa de lei? Botou as contas do... 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 do presidente Fábio Cardones. Né? E eu falei que o último arrependimento que eu tenho é que eu tenho que ter votado todos os meus erros. Então, a informação é muito boa. A evidência precisa ter. Aprovada a conta do prefeito Fábio Cardones, em 2016. Parabéns. Não tem nada mais que a sua obrigação. Tever cumprido. Também solta a conta de 2013, que foi aprovada pelo Tribunal de Contas e foi aprovada pela lei do municipal. O qual é o que eu tenho comorado, que é o meu arrependimento. Ok? Obrigado, senhor vereador. Peço, ó... Enxerrado a concessão de requerimento. Peço, ó... ao primeiro-secretário, que a sua chamada, senhor vereador, e que ele teria que trabalhar com o dia. vereador Pedro Pereira, vereador Pedro da Pela Preta, vereador Bruno Camarra, vereador Locha, vereador Tom, vereador Nelsinho Guerra, vereador Martins da Pochumaria, vereador Mauro Henrique, vereador Fabio Alvinho, vereador Flévia Guarapinha, vereador... cadeca da Louca Cora, vereador Salaão de Mello, vereador Bantinho, vereador Abedual de Rame, vereador Bruno Vinho, tem um vereador ali que não assinou. Peço o primeiro progresso, até o projeto Tamilo. Tchau, 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 tchau. Peço a opinião secretária, faça a opinião do que o governo brasileiro. Câmara Municipal do Renan, projeto da resolução do 4, barra 2028, dispõe sobre a desincorporação de veintes patrimoniais, ociosos, danificados, sem condições de uso, e reparo de pertencer a esta Casa de Lei da outra providência da Câmara do Flávio na 3ª de juniões, do 8º de Súbis Fédio, Valdemir Sondacil, presidente da Câmara, vereador Maurício Fadrique, vice-presidente da Câmara, vereador Preto da Dama Brito, primeiro secretário, e vereador Salaão de Mello, segundo secretário. Todos eles com pareceres favoráveis. o projeto está em discussão, não há discussão, o projeto está, pela ordem, vereador, a devolverão, sem interrupção. Presidente, o resto de burguês, não falo sobre o projeto, o resto de pedido, 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 só queria dar um alerta, da ordem, a ordem, Beato Pereira. Se eu quiser um novo secretário, é o único que se me envia. Comendo a palavra de um pedido, para ele, Beato Pereira, você não quer, porque eu tenho uma secretária de Badalub, da cidade, tu leva o senhor o monsieur para ele. Leva a palavra de ver, a cara de quem se envia. Agora, o projeto está distribuído. Mas, você leva para ele, Nossa senhora, vem! O primeiro da Marela, o segundo da Marela, o primeiro da Marela... O primeiro da Marela, o primeiro da Marela, o segundo da Marela para ganhar uma professora localizada. Por culpa mesmo que seja que a Marela, então nem sei o que teve lá mesmo, nem interesse o trabalho da Marela e a Marela. Então está aqui minha filha. Está aqui, eu espero que a semana que vem eu possa ir lá e esteja limpo. Esteja limpo. que o senhor eu virei pra cá de chamarim de maraculho eu quero que o senhor vai passar para a senhora naquilo que ele tem que falar em qualquer secretário necessidade o senhor, como líder e o senhor prefeito eu, já que sou pequeno um gole do ministro do Bolsonaro a discussão é prontinha nós estamos desamarelando eu tenho que colocar o senhor, o senhor presidente o senhor pode utilizar o senhor pode utilizar a gente pode passar o senhor tem o artigo 35 para falar todos ok?? Obrigado o senhor presidente É na hora do projeto, não é? Fala do projeto. Fala do projeto. Fala do projeto. Fala do projeto. Seu presidente, eu vou falar pro senhor que eu não progresso, eu abenço. Tá de parabéns, porque ele lide que não possa aguardar o governo da República Municipal. Você não tá servindo, senhor presidente? Vocês não me pararam com isso. Se for, se puder fazer uma novação publicitária, se não for perder, vai ter um subjeto inspirado. Vamos lá. Obrigado. O projeto que não discutiu, não abenço. Discutiu o projeto sem votação. Seus vereadores que vêm de acordo, permaneçam como se for, aprovado por unanimidade do voto. Próximo projeto. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, eu vou falar aqui. Senhor presidente, como líder do PSG, gostaria de pedir vista do processo, ou melhor, do projeto de lei, número 23, barra 2021. A pedido do vereador, que pagou em vista do projeto 23, barra 2021. Se os vereadores estiverem de acordo, eu vou fazer como se for aprovado por unanimidade do voto. Ok, reto. Próximo projeto. Ele foi a oportunidade do município. Obrigado. 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 aquela bairro, o seu filho, naquele bairro. Então, é uma lei hoje que já está em funcionamento em várias cidades. Eu não vejo nenhum prejuízo ao errar, muito menos a prefeitura municipal. Por isso, até, nós tivemos aí hoje o intuito de elaborar esta lei, e pedir aí a todos essa concorrência, porque vai de encontro a população, hoje a população mais carente, que solicita essa vaga e não tem expectativa de quando, qual a hora, qual o momento de colocar isso em vigência. Nós temos aqui, para aparecer no município, que fala, de tal sorte, arrematamos a questão, cunderando que o pretendido não acarreta o lucro financeiro ao Poder Executivo, pois os cuidados com a educação municipal inserem-se no poder de dever da administração local, que dela não pode mudar-se. Assim, não há que se fazer a imposição das obrigações, serviços e rende. É o que a procuradora falou, e é realmente, hoje, uma outra obrigação do Executivo, deixar bem claras suas regras. Ora, se a lei de empalho não tem nenhuma projeção, nenhuma chance de vaga, eu vou para o outro, vou tentar em outro lugar, vou tentar em outro. Hoje, a mãe pede vaga, não consegue, não sabe se ela vai conseguir ou não, não sabe, fica ali, largada. Então, a sala de municipal, a gente encontra o quê? A lista de espera, pode ser feita uma lista de espera, ou local, naquela greche, ou uma lista de espera municipal, uma cidade de Moreno, com relação àquele município que vai ter esta vaga. Então, uma lei simples, hoje, ela é muito grossa, já está funcionando em outras cidades, como o Japoneiro, não vejo nenhum público, o acordo vai ser favorável da procuradoria desta casa, não tem prejuízo, espero contar com o apoio de todos, para essa Câmara dando o primeiro passo, que era esse março, porque até hoje, até hoje, essa casa não conseguiu aprovar nenhuma lei sob o intuito de dizer que nós não somos legisladores, nós somos aqui obedientes ao perfeito, nós só podemos fazer o que ele manda. Agora, se nós entendermos que nós temos independência, que são poderes diferentes, e que nós temos competência para este ar, é o primeiro passo que essa casa vai tomar, e o benefício da população. Temos conto com o apoio de todos, senhor presidente, que é a sua oração criminal. O projeto está aqui. Cusão, pela hora. Pela hora, pela oportunidade, pela minha empresa e pela minha empresa e pela minha empresa e tudo isso. Senhor presidente, senhores vereadores, não ensinando o livro, eu sou favorável a este projeto sobre a lista, porque as mães às vezes não tem onde deixar o seu filho na creche e aceita criança na creche quando é o maior pai está trabalhando e se não me engano se não estiver trabalhando não consegue pagar mas é no momento que ele está trabalhando o pai, a família, a mãe, a família procurando emprego e se não tem ela fica sem poder deixar a sua criança e o paciente não vai poder trabalhar é um projeto que não cria despesa alguma e dá a liberdade da mãe dentro daquela vista aonde ele poderá formar o seu filho normalmente na escola porque isso é comum em todos nós não temos creches vagas nas creches o suficiente para abrigar todas as crianças então se o pai e a mãe tem a posição de saber onde tem uma vaga para colocar sem problema algum isso vai até ajudar a prefeitura porque muitos pais mais se utilizam a secretaria de educação para não ter que colocar o seu filho não é uma lei que dispenda que dispense honorários valor só totalmente a lista não tem nada não tem como não deixar de concordar com as palavras de verdadeira porque essa casa tem 20 projetos jurídicos mas infelizmente não podemos ver quantos projetos foram recusados pela jurisdição e quantos foram aprovados de autoria de vereadores a diferença é enorme nós estamos aqui cumprindo a nossa função que é de legislar fiscalizar e assessorar o exemplo um é contra outro é favor tudo bem mas vamos ter amadurecimento político nas nossas decisões procomenado ao projeto projeto continua inclusão pela ordem ao vereador o Camargo 3 mil senhor presidente não me deixou deixar o ministro para o público se mencionar aqui as três creches uma já e as duas em andamento desse governo de faca armazes nós tivemos presente no industrial com uma grande alegria ter lá o bairro e região recebido uma creche daquela amplitude quinta-feira o prefeito esteve de La Passos onde deu satisfação à população da creche em construção do bairro Santa de Brites que vai defender parte do Santa de Brites do agressor totalidade também parte de La Passos sabemos sabemos também que tem a construção da outra creche do comercial eu não posso deixar de ver esse atributo para parabenizar o nosso secretário de educação Júlio privado pelo fantástico trabalho que tem realizado a secretaria de educação nós sabemos que o professor Júlio é um homem de grande conhecimento sua equipe fantástica tem hoje feito a grande diferença não só nas creches mas nas escolas principais e nos livros atendendo a demanda desta casa não posso deixar também de colocar o bairro da La Passos será contemplado em breve ali no campo do Roto Rio com uma ESF uma praça e a revitalização do campo do Roto Rio todos nós lembramos do ex-vereador Fernando que é ator aqui nessa casa uma luta desse ex-vereador morador do bairro que lá atrás conseguiu tirar da associação e passar pela prefeitura aquele espaço agora uma verba do governo federal através de Mena Parlamentar sofrerá ali uma grande revitalização ajudando toda a região também com o cantado da Vila Passos é importante trazer esses rumos porque a população é a atenção é o nosso conselho e aqui colocando também muito bem colocado pelo prefeito Fábio Marcones na quinta-feira do meu avô sobre a GA do qual ele tem cobrado ele tem reivindicado aos proprietários ele tem estado atento para que possa ali ser feito alguma obra e dando satisfação é uma obra particular infelizmente o Brasil economicamente não pode ter no aquecimento o proprietário farado do grande que vem aqui quero até agradecer ao nosso que fez a limpeza ao redor da dirá tirando o entulho já solicitado pelo governador o governador também por nós e outros vereadores que fez toda a limpeza pela área muito obrigado a ser gente eu estou obrigado a seguir na discussão não há problema na discussão o presidente está em votação o senhor do governador que vem a ser o governador o governador Pedro o governador quando a ser nominada o contrato do governador o governo o presidente em Geodidину o DC o primeir signing o técnico o ex-姐 slee Vereador Beto Eredo, vereador Gregor Marvira, vereador Elcio Bielo, dois minutos, tá bom? Senhor presidente, como nós já falamos, o projeto visa apenas esclarecer a população da possibilidade da faca. Ele vai ser favorável no juvento, dizendo que é uma obrigação da administração pública colocar isso a favor dela, esclarecer se ela pode ser paga, se ela não vai, quando pode, quando não. Então eu fico com muita tristeza observar que hoje essa casa vai rejeitar esse projeto porque recebeu a ordem do prefeito para rejeitar. Então, lamento isso, mas nós estamos fazendo a nossa parte e queremos colocar isso na internet, dizer aqui o que a população está querendo hoje mostrar. Hoje a satisfação é o lado dela, tem que o lado que nós estamos. Nós estamos mandando para a população, não para o prefeito, para o continuário do prefeito. Até porque isso aqui o prefeito não vai gastar nada por isso. Ele só vai informar se a pessoa terá a possibilidade e quando essa possibilidade. Nesse momento, é com muita tristeza que nós percebemos que um projeto desse, que funciona já nas cidades vizinhas, é aqui de um bairro do Paraíba, e hoje está sendo negado esse direito à população. Então, senhor presidente, meu voto é favorável e vamos aguardar a decisão. Próximo vereador, vereador Pardo Rui. Próximo vereador, vereador Pardo Mar. Bocares. Vereador Paquinha do Sariaham. Vereador Mauro Fakir. Vereador Pelo, vereador Pelo, vereador Pelo. Próximo vereador. Seu presidente, eu respeito ao Pino Lago, de cada vencedor. para o Pino Lago, de cada vencedor. Mas também não ficaria com a minha consciência do Pino Lago, não hôpeste o meu falecido. Este projeto vem aprovado pelo jurídico desta casa e ele diz assim, numa da sua consideração, tem-se que o projeto contempla tema de interesse geral da população, com vista de azelar para a guarda da Constituição e demais direitos pertinentes em especial relacionados à educação, ao respeito aos homens discípulos. A evidência não se trata de tentativa de impulsão em artes de gestão pública-municipal, mediante a obrigatoriedade armejada, mas de amplitud de transparência dirigida à população, sem qualquer relação com matéria exclusivamente administrativa. Então, o juízo da casa é totalmente valorável. A gente tem respeito a tempo, mas por que o prefeito manda rejeitar o projeto? Qual o motivo do prefeito mandar os seus aliados rejeitarem o projeto? O projeto vai dar, como diz a própria juízo da casa, uma amplitude de transparência. Aquela mãe que precisa colocar seu filho em uma creche aqui, não tem 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 aqui. Pode estar e ela já vê tudo aquilo que precisa. Mas, infelizmente, os vereadores aliados com o prefeito estão recusando. Recusar por quê? Qual o justificativo plausível para a recusa a este tipo de impulsão? Olha, sinceramente, cada um de nós aqui, com esse Brasil afora, em uma campanha, fala com a população, promete ou outros, não falam nada, não sei, não sei. Mas, não aprovar esse projeto, por que vai prejudicar a administração do senhor prefeito? Nada! Nada! E as senhoras e os pais que não sabem colocar o filho, por que tem que procurar emprego? Eu fico triste, desculpe, respeite, mas gostaria de dar a minha opinião. Eu gostaria que houvesse uma câmara madura, não na idade, mas num compromisso com aquilo que a população necessita, num compromisso de diminuir as diferenças sociais. Eu lamento. Sou favorável senhor. Boaço vereador, vereador Samuel. Boaço vereador, vereador Banti. 2 minutos, vereador. Senhor presidente, eu quero deixar de grava em relação ao projeto do vereador Celso Vieira, que a gente tem respeito enorme. Um vereador que trabalha sempre dentro dessa casa, mas eu procurei não ouvir o senhor prefeito, não. Até então, eu mandei ligar na Secretaria da Educação, porque eu me deparei essa semana com esse tipo de problema, o qual é relacionado ao projeto do vereador. E todas as mães, pais, eles, a partir de novembro agora, eles assistem na Secretaria da Educação, uma sigla que se chama Sede. Ontem, novembro, já está sendo comunicado aos pais de alunos. Ele mora no centro, onde vai para o ponto de Moreira Lima, ele mora próximo à Secap. Então, esse direcionamento, que infelizmente a minha secretária ainda acho que não deu o tempo de ela enviar para mim a palavra Sede, o que significa essa palavra Sede, eu sei que é um controle. E quem está nesse controle, o vereador Elcio sabe muito bem que tem conhecimento, plano e amplo, e respeito que é o secretário da Educação nossa. Portanto, por lá, eu sou contra o projeto, Sr. Presidente. O projeto, o vereador é contrário, isso? Sim. Vereador Samuel. O projeto foi escovado por oito votos aceitos. Votaram favorávelmente, vereador Deputado, vereador Antônio Careca, vereador Nelson Meira, vereador Paglon, vereador Paulo Cacique, vereador Pedro Milagre. Votaram, contrariamente, vereador Fulho Camargo, vereador Fulho de Pedro, vereador Félio Maravilha, vereador Pagumato, vereador Marquinhos Maravilha, vereador Maravilha, vereador Maravilha, vereador Walter, Próximo projeto. O que é o senhor Jorge? O senhor Jorge é votado pelo vereador Pedro Pereira. O artigo 207, como líder e democrata, peço vista ao projeto nº 26, 26, 27, 27, 41, a pedido do vereador Pedro Pereira, coloco o processo dos vereadores, aviso do governo 36, 37, 41, que os vereadores tiveram de acordo, permanece com o voto, aprovado contra um, dois votos. E, oi as oito, 25, 22, que oito, 22, que oito, 23, 3, 6, 4, 6, 7, 8, 11, ao vosso, 1,8, 11, 12, 0,7, 8, 11, 12, 0,9, 11, karena oito, 22, para um, dois votos, 22, 31, 13, 12, 12, naprawdę. No. Obrigado. Eu não estaria sendo sincero, transparente. Obrigado. Eu tenho quase uma clareza solar que ele não ficará na Estrela de Lorena. Poderia ser o ícone na história de Lorena por dois mandatos, mas, infelizmente, ele não tem essa capacidade. Quando esse projeto ou outro, que foram ou serão recusados por parte dos vereadores, nós não somos uma oposição, nós temos posição. Mas lamento que o prefeito Fábio Martins não vai deixar alguma coisa de boa gravada na sua história política, como prefeito de Lorena. O que ele não faz nada é mais a obrigação, porque o município paga ele o seu subsídio para os 20 mil reais, para administrar a Lorena. Eu sei qual é a nova equilacionista, nada mais que obrigação. Ele foi eleito e a população tem o direito de saber o que está sendo feito. Ele é um prefeito que, para mim, não vai deixar marcas nenhuma. Um prefeito que se preocupou sempre em mandar, em mandar, rejeitar os projetos de vereadores. É lamentável que amanhã, depois de amanhã, se alguém me perguntar qual foi o projeto, por que foi rejeitado, em termos explicados. Por que nesse Brasil afora, eu estou falando da Câmara de Lorena agora, tem aqueles que esquemam a cadeira. Tem aqueles que simplesmente passam pela política, mas não deixam nada de uma política saudável. Lamentável que o senhor não escuta os anseios da população. Aliás, o senhor nem precisa dar a política pra viver. Lamentável, lamentável, sabe? Coisa mesquinha de um administrador que, já com 5, 6 anos, ainda não aprende a ouvir os anseios da população através da Câmara de Vereadores. Eu tenho vergonha, senhor prefeito Fábio Marconte, por essas atitudes que mancham, que maculam a sua administração. Principalmente, no tocante, a criança, ao idoso, a gestante, ao deficiente. O senhor apenas está passando pela prefeitura. Essa vossa cadeira deveria ter o respeito pela cadeira de prefeitos que é. O senhor tem que atender a todos. O senhor, principalmente, se vê através dos vereadores que representam essa população. Não tem nem mais uma palavra pra dizer sobre a vossa pessoa como política. Família no movimento. O que é pra ter? E a minha família, por exemplo, é maior. Mas, como o prefeito, o senhor está deixando muito a desejar. Faça o exame de consciência. Apague um pouco, tenha um pouco mais de vergonha política em saber aquilo que é bom pra Lorena e aquilo que nos leva. Porque nós aqui nunca recusamos um projeto de outro. Não tem um projeto que o senhor tenha mandado nesta casa que nós recusamos. E falamos dos vereadores que têm posição. O senhor manda rejeitar. Uma vergonha. Alô, vereador Marcos, prefeito. Vereador Luan de Zé Luan. Senhor presidente, eu quero aqui, primeiramente, dizer ao senhor prefeito que é o grande administrador desse município que estava parado, jogado ao léu, e que, de repente, nós temos aí uma progressividade. Óbvio, obviamente, que existem os defeitos que ninguém é perfeito. Acredito eu que os defeitos, se não existirem, uma roseira não seria linda. A roseira é linda, mas ela tem espíritos. O governo é punido, mas ele tem espíritos. Eu vim aqui nessa pergunta porque eu acabei de dizer ao senhor que eu comuniquei, a minha secretária não comuniquei prefeito nenhum, nem prefeito entrou em contato comigo. Muito pelo contrário. Eu fiz uma adotação porque a qual mandei pedir uma informação da Secretaria de Educação e essa secretaria me deu aqui, senhor presidente. O nome se chama SETE, Secretaria Escolar Digital. É uma parceria, para aqueles que estão nos ouvindo e alguns presentes até que estão, é uma parceria do município com o estado de São Paulo. E existe agora um georreferenciamento que é de dois metros, dois quilômetros, de onde moram os pais de alunos, aonde vai ser colocado cada aluno no seu devido lugar. E, obviamente, vai ter aqueles que ontem moravam na CECAP e hoje estão morando no Santo Antônio. Ontem moravam no Santo Antônio, mudou-se para o parque do dia. São casos isolados que devem ser reparados. Quero também deixar claro nessa tribuna e agradecer o projeto executivo que nós fizemos aí há dois anos atrás, um pedido para que fosse através de asfalto, através de troquete, no bairro da Cabelinha, a Rua Epacaré, a Rua Luiz Solomão e a Rua Coronel Brava. Então, são ruas que, realmente, eu já tenho recebido o município aqui, presente nessa casa, e o município ligando e agradecendo pela beleza que ocorreu até então, que estão se finalizando no bairro da Cabela. Quero agradecer muito. Quero dizer ao professor Lázaro também que eu vou estar lá, daí fora, na reunião com ele, porque Cabelinha foi a referência de uma reunião de amanhã com ele, de respeito do meio ambiente. Quero também ressaltar, Sr. Presidente, que nós, há três anos atrás, dois anos atrás, nós vemos aí batalhando. E incansavelmente, toda semana, já terminou, Sr. Presidente, toda semana eu recebo o cidadão do bairro da Secap, a qual as residências enchem de água naquele local. Ele esteve aqui na tribuna, ele esteve aqui na tribuna, não, ele esteve aqui na plateia, conversou, dialogou com o vereador careca, eu fiquei, achou que eu ia ficar meio chateado em respeito do assunto, mas muito pelo contrário, eu acho que se os vereadores se unirem, não vai ocorrer um fato como esse, muito pelo contrário, vereadores juntos é um elo, e se nós formamos um elo, nós estamos com a força. Então, quero dizer também ao político que nós vamos iniciar essa área crucial para dar o sentido certo nessas áreas cruciales. Muito obrigado, Sr. Presidente, desculpa aí a internação. Não, 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 não está mal. É, o vereador, vereador de Teodos, então, três minutos. Sr. Presidente, nós estamos preocupados com a condição de um governo, em um governo, no ar, sem problema, a população de um governo, está perrada, Sra. Está perrada, Sra. Uma senhora, que me curou, que me levou, que era que me deu para o peitor, esse dia. E aqui, Sr. Presidente? Não é tudo, é foto aéreo. Foto aéreo? Foto aéreo? Ah, você não ficou, não é? É o vereador. É o vereador Vandinho. O senhor já teve o seu momento agora e deixou o vereador Teodos. Bem bacana para levar isso aí, para mim. Então, Sr. Presidente, está aqui ó. Área construída declarada 356 metros quadrados. Área construída constante de montamento, abuso. 219 metros quadrados. Aí, Sr. Presidente, a mulher falou que não tinha penetrado lá. Eu fui lá pessoalmente iria. Eu fui lá pedir, a construção dela, aquela galvátrica da mãe, deu 140 metros. Então, Sr. Presidente, do 219 metros e 140, o prefeito está comprando a mais dessas pessoas que ele quer que eu não tenha penetrado lá. Então, só com essa pessoa, imagina, Sr. Presidente, quantas pessoas são lesadas. Lesadas. Isso aqui é roubado. Roubado. Então, é o alérgico para a cidadania. Não para. E eu estou sorrindo. Alguém que jogue a me encerra? Para não ajudar a pisar alguém para fazer a transmissão. Mandaram ele não pegar a bolsa. Ele não deu equipe. Qualquer erro. Não sei o que. Não sei o que. A senhora foi lá. Ficou três horas lá. O mais difícil que eu não tinha achado. Não tem filho vaidoso. Não tem filho. Não tem filho. Tem nada. E a demora para entender. E a senhora. E ela saiu muito chateada lá. E ele foi fora. Então, ele está vindo a segura. Alertado pela situação do oriental. Entendeu? E a prisão aí. Com esse bloco que passou aí. Que era um banho com o gestão maior. Não tem nada que é. Passou uma coleta. E o garra do oriental. E o moçassou ali. Entendeu? E foi direito. Mas a transmissão começa a parir. E nós podemos pegar os presidentes. E a transmissão do oriental. A gente pode desalizar. Nessas condições. Eu deixo o meu. Apenas com o plantadoriano. Quem achar injusta essa missão. Pode mudar a minha vida. Para dar uma satisfação. Pra fazer a minha vida. E a minha vida. Tinha uma coitada. E a minha vida. E o problema. E a gente. A gente. A gente. A gente. Leonid . Mas a gente. Entendeu? E quem ficar. E realmente. Trabalharam no estado. Desde o governo. Entendeu? Porque chega na gente. Mas dá um problema. Não dá para falar sobre os presidentes. Eu tenho certeza. Não é? Eu peço um pouco de chegar aqui e chamar o pessoal de vagabundo, mas eu te amo. Eu fico irritado, mas irritado com essa situação, se eu não tenho a mais indicação, 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 indicação sobre esse problema aí. Os jornais são mais. Isso vai fazer indicações e deve se jogar na lata, lixo, entendeu? Ou o secretário que chama de medo, entendeu? Quem fazia o país, deve levar, levar pra lá, ali e lá. Isso não é possível, só tem tantas ocasiões que guardam esse papel. Nenhuma. E depois guardam a profissão. Então, né? Tem que pensar, né? Tem que pensar que passa. Então, eu te peço. Obrigado. 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 eu e seus vereadores. Eles estão tá na... no mandato... no mandato passado, a gente botou um projeto, a Semana Educação Física. E dizer pra vocês que foi realizado, muito com parceria, nessa semana, pro parceria atual Missal, né? A gente realizou uma belíssima semana do Educador Físico, com parceria com a Prefeitura do Eduardo Moreno, nosso prefeito Eduardo Marcones, ao Missal, agradecer o coordenador do curso de educação física, o professor Nagata, agradecer ao SES de São Paulo, por ser o grande atleta Renato Cruz de medalha de prata na Olimpíadas de 2016 no Rio, muito obrigado aí ao SES de São Paulo, ao Paulo Skat por ser esse grande atleta, por estar dando uma palestra para os demais professores, para todos os professores de educação física, agradecer a Secretaria de Esportes e a Silva, pelo primeiro tempo também, de ajudar nessa construção dessa semana de educação física, que aconteceu de 3 a 6 de setembro agradecer a vocês vereadores que a gente votou, aprovou, mais um progê a nossa aula do papel, que colocou nessa prática, muito obrigado e também, né, poderia deixar aqui, saudar um grande orelhense que esteve competindo na competição do Mizzuno que é uma parceira, uma amiga de infância, o Carlos, o mestre nasceu como o Buca, e ficou décimo colocado na competição da Mizzuno aonde, de 42 carente, competição nas montanhas é isso, Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade, também está apresentando para vocês, ouvintes internados, um pouco do nosso trabalho grande abraço a todos e uma excelente semana Alguém mais gostaria de utilizar o artigo 133? Nada mais doendo a tratar estou por encerrar a presente sessão agradecendo a presença de todos e convidando os munícipes e convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária dia 17 de nove de 2018 grande abraço Obrigado 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 Obrigado